Consegui sobreviver, gente. Eu tô vivo ainda, tá? Partiu. Deu primeiro. Ó, gente, com muito custo eu consegui chegar aqui na casa da minha mãe, mas eu não vou durar muito, não. Deixa eu ver aqui. Ih, ó lá, veja por cerveja das ladeiras. Ih, tem vinho também. Fudeu. Vinho, cuidado com esse pulmão, senhor, né? Fudeu, ó lá. Vai dar ruim. Cuidado com esse pulmão. O que é que tem meu pulmão? Eu tô fazendo bebê. Bebida ataca pulmão, gente. Três tartarugas. Ai, ele me mordeu. Ele quer subir ali. Ele tá tentando, ele tá tentando suicidar aqui. É lá, três tartarugas numa mesma porta. São doidos. Essas tartarugas tão muito rápidas. Venham aqui. Ih, ó lá, eles escondem o toba pra correr. Ih, ó lá, ó lá. Eles são rápidos. Eles estão tentando fugir. Ei, tartarugas, deixa eu ver vocês. Deixa eu pegar a sua cabeça. Esse aqui já é mais safado, ó lá. Nossa, Vitor, que coçada de cabeça é essa? Nossa. Que loucura. Que loucura. Ó lá, ó lá, ó lá. As tartarugas são doidonas. Ela tem uma pata, olha, é uma patona. Agora ela quer mais. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Faço cosquinha e não sei também. Nossa, nossa, nossa. Ela vai escalar meu pé. E nem ligou pro chulézão. Ô gente, nessa altura do campeonato, olha pra você ver. Eu tô exalando álcool. A pergunta dá, velho. Como é que é? O que você me perguntou? Eu quero saber se você vai almoçar. Ô gente. Nós vamos começar o ano com uma cutucada dessa, velho. Perguntar se eu vou almoçar. Bebo não come, só velho. Se eu te curou no céu. Pra que? Tem álcool, não sei. Eu não quero, não. Não, mas eu não fico com dor de cabeça. A velha perguntar se eu vou almoçar, velho. Nossa. Nossa, nossa, nossa. Tem uma tartaruga na minha cara. A sua cara é quadrada. Nossa. Ele está tentando pegar o meu celular. Lá vai ele. Nossa. Ele é uma tartaruga. Tartaruga é um turtler. Ele está querendo ver o celular. Lá, lá. Pegou, pegou. Pixe, derrubou o celular, cara. Eu vou ser muito desengonçado. Vamos mostrar você aqui, cara. Ele tem um rabicó. Olha o rabicó dele. É estranho. Ele deve fazer uns cocôzão. Ele tem uma cara. Hum, ele gostou. Ele gosta de pegar a minha cara. Nossa, nossa, nossa. Ele gostou da cosquinha. Nossa, nossa, nossa. Ai, deixa eu escondê-lo na minha cara. Ai, ele está tentando pegar o celular de novo, velho. Na moral. Pera aí, meu filho. Ai. A tartaruga está querendo atorar o celular, velho. Veja, ele é esquisito. Ele tem uma cabeça. Uma cabeça quadra. Ah, é porque ele está vendo a imagem dele. Deixa eu te pegar, cara. Nossa. O bicho quer pegar o celular de todo jeito. Alguém chama um Uber aí ou qualquer coisa. Porque senão eu vou comer a casa toda. Vou comentar os rebocos da parede. Já estou de boa. Começar o ano entupindo o rabo de comida, hein, velho. Que doideira. Que absurdo. Vai. Vai. Vai.